O moleque botou tanto... Ah, calma aí, mané! Galera, vamos poder fazer live hoje? Foi pra isso que vocês pediram pra eu botar essa merda de novo? O carlinhos enfiado! Faz um L agora em rei! Faz um L agora em rei! Vai se lascar você também! Faz um L agora em rei! Faz um L agora em rei! Vai se... Obrigado, branco escuro! Olha o meu nobre Olha o meu nobre Olha o meu nobre Carlinhos machucou a xerica com 30 reais pelo pizza Eu dou a bunda no meu lugar, eu dou a bunda no Matagal Eu dou a bunda pra vários homens no Matagal No Matagal eu dou a bunda pra 2050 homens diferentes Eu bati o recorde mundial em cada um Eu sou... Eu gosto de ser... Eu amo ser... Eu amo ser... Eu sou... Eu tenho a bunda arrombada Eu sou... Eu estou oferecendo a minha bunda pra vocês homens Vem comer minha bunda Eu estou oferecendo a minha bunda pra vocês homens Homens, comem bastante minha bunda Ondas cerebrais Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleidinha arrombou Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleidinha arrombou Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleidinha arrombou Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleidinha arrombou Eu enfio minha mão com creme dentro da bunda da Cleidinha arrombou O F1 é o F1, o F1 é o F1, o F1 é o F1. Abne! 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 9 reais. Meu Deus do céu! É o tempo! É lutador! Não era lâmina! Abne! Abne! Vez erw**ats e pelando que o mundo esteja teitando, Turn, turn! Oитесь! Se inscrevam no canal! 1947 tuve aqui! EC1!!! O woman! Eventual de Curacão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado! 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 Obrigado!